Camo Nheng? De Valdomiro Silveira? Vós, Iba Mendes? Um belo dia, sem mais esta nem aquela, pegaram aparecer pelo rosto de Zeca Estevo umas grossuras, uma vermelhidão, uma pressama que ninguém sabia como explicar. Engrossaram-se-lhe as asas do nariz, iam-se-lhe sumindo os olhos sob a carne tumifeita que os vencia por todos os lados, recrucente, e as pestanas principiaram a fazer-se-lhe ralas, esfiapadas, ao mesmo tempo que a cabeça se despovoava de cabelos e uma quase contínua fraqueza lhe bambeava as pernas para baixo dos joelhos. As primeiras mensagens daquela doença incompreendida, que, aliás, passava por nada na opinião de todos da casa, não se alvoroçou nem se fez diferente o Zeca Estevo, acostumado como estava a tudo quanto é bom e quanto é ruim na terra, mas depois, quando se acentuaram os sintomas, quando notou que os estranhos já olhavam com desusada amostra de reparo e quase de asco, foi então que tendeu de cuidar de si, rebuscar uma mesinha com qualquer curandeiro ou sujão dos arredores. Lá pelas couvancas do Guaçu, numa tapera escangalhada e cheia de mato, assistia o cabeludo, um prático de fama, que era a última palavra nessas molestias desconhecidas. O Zeca Estevo preparou-se com todo cuidado, mandou arrear a melhor besta de cela que tinha, escolheu o melhor rapaz do sítio para a camarada na viagem, porque tinha com que o Zeca Estevo, e riscou chão uma madrugada. Nem bem o galo Pipuíra, que ele morava em frente da janela, acabou de bater as asas e cantar pela terceira vez. Não se podia ler ainda uma carta, e além de tudo, caía uma neblina muito fria, embora fosse tempo de milho verde, mas em riba dos espigões, que mal se divisavam através daquela cortina opaca, um grande vulto cor de cinza clara se movia já do chão para o céu ligeiramente, e era amanhã que rompia. O Zeca Estevo despediu-se da mulher com duas palavras apenas, porque a demora seria pouca e a saudade que levava era muita. O filho mais novo de cinco anos, que era a menina dos seus olhos, como dizia, ainda teve jeito de lhe pedir uma pequena lazão de crina branca, muito bonita e manso, como o do Candinho, o irmão mais velho, que andava pelos oito anos e era pouco menos que um domador. Ele ouviu o pedido, respondeu que sim, porque o piquir havia de vir, como não havia de vir, e passou a ferramenta pelo vazio da mula, que se descanhotou logo, estrada fora, violenta e macia, no trote de cão. Lá se foi o Zeca Estevo, alegre e confiado. Houve outros que partiram também confiados e alegres à procura do cabeludo, mal lembrados do horror que levavam dentro de si, no peito ou no coração, e que não puderam voltar, entretanto, e acharam melhor de certo deixar-se ficar esquecidos e descansados, nalgum recanto de cemitério, em lugarejos sem nome ou sem fama. Mas o Zeca Estevo não concordava com esse abandono de vida longe dos seus, ou tudo ou nada falava na véspera da viagem, ou sararia e a volta havia de ser uma festa, ou teria o desengano e ainda assim tornaria o sítio morto e já desmanchado que fosse. Não era coisa que se pudesse chamar bonita aquela tapera onde assistia o cabeludo, ao fundo de um angola praguejado em que a unha de gato, o cipó caboclo e a japecanga se entrançavam, caindo dos maricás ou dos caboleiros, escurantada e escondida por um maracujazeiro de árvore, aparentava o jeito de um gato mourisco assanhado que se encolheu e vai saltar de súbito a corcunda tremente do xintã. Toda a gente sabia, contudo, que um mundão de romeiros cheio de fé vingava diariamente aquele rincão em busca do milagroso experiente que distribuía a vida e a saúde a troco de uns sacos de mantimento ou de umas poucas cabeças de galinhas ou leitões. O Zeca Estevo escolheu a boa ocasião, chegou a tapeira ao fechar a tarde, quando já ninguém de fora lá estava, e os urus gargarejavam seu canto profundo e selvagem nos esgalhos das pindaibas e dos cedros ali perto. Salvou logo do terreiro, e como visse que o cabeludo não se apressava a recebê-lo, entretido a tostar sobre as brasas uma cobra engraxada de manteiga, fez chorar no saco da garupa os dois marrõezinhos mais gordos que criava no chiqueiro e lhe trouxera como presente especial antes da cura. O cabeludo nesse ato virou-se para ele, fagaroso e solene. Medo, terror, foram tolices que nada conseguiram do Zeca Estevo nunca na vida. Mas agora, aquela hora duvidosa do lusco-fusco, naquele ermo, um irreprimível pavor se lhe foi apoderando pouco a pouco do espírito, à medida que o morador da tapera lhe respondia a salvação e lhe perguntava pela saúde, com voz pausada e um tanto rouca, em que havia muito de tempestade longínqua e também de rugir contido e ferozíssimo de tigre. Sentia o cuvar em si-lhe os joelhos, uma corrente de água gelada passar-lhe pela medula, pôr em si-lhe a pino todos os fios de cabelo do corpo e, juntamente, uma ânsia tão forte, de tal modo sufocadora, que lhe constrangia a garganta e lhe fazia correr um suor frio nas palmas das mãos e entre os vãos dos dedos. Entrou na tapera, apesar de tudo, contou sua vida ao outro largamente e acalmava-se a maneira que a narração lhe ia fugindo dos lábios para os ouvidos do curandeiro atento. Fora, sob o maracujazeiro, o camarada assobiava internecido uma tirana das derradeiras funções. E aquela tirana, casada agora ao chiado monótono de uma cigarra já invisível, foi fazendo que o Zeca Estevo de todo volvesse a si, ganhando outra vez a paz e espírito de sempre, a calma que, em todos os casos, lhe servira de máxima fortuna. O cabeludo, porém, tirara com a mão esquerda o lampião de azeite de uma cebo ao meio da casa e, com a direita, examinava-lhe suavemente as faces que se arrepanhavam grossas por sobre os igumas, donde pareciam debruçar-se para as maxilas como bambinelas rubras e extravagantes. Indagou-lhe dos pais e dos avós se nunca tinham tido mal de Gálico, se nem uma mulher na família quebrara resguardo de parto, por onde lhe tivesse vindo a doença triste que faz a mão ficar de vaca a perder as unhas. E o Zeca Estevo, escutando semelhantes interrogações, para eles desnecessárias e estúpidas, entrou de novo a possuir-se de um enorme susto e pânico, entremetido de raiva e de fúrias, durante as quais deixava de enganar o feiticeiro, parecia-lhe naquele instante, só porque acreditava bem na certeza do tratamento. Houve uma pausa embaraçosa e embaraçadora nas palavras do velho. foi a um canto da casa, ao pé do geral em que dormia, puxou uma gamela, pôs-se a lavar as mãos com uma orelha de timburi e já voltava para o Zeca Estevo, num passo ondulado e mole, quando este quis saber o nome da doença. — Então, meu patrão velho, o que é que eu tenho? — O cabeludo olhou de frente, com os olhos parados e inexpressivos. — O mal! — O mal? Você tá caçoando? — Caçoando tá você, menino. — Pois, então, você, quando veio aqui, não sabia já que tava camunhengue? E olhe que é gereré dos graúdos, é dos brabo. Tome conta disso, antes que ele tome conta de você. O Zeca Estevo tinha o gênio desabrido. Vieram-lhe repentes de sacar o punhal e matar no mesmo instante aquele bruxo desgraçado. — Mas conteve-se. — E o que é que eu bebo pra sarar? — Não beba remédio, que pra isso não tem remédio. Não há imezinha. Coma carne de capivara sem sal por todo o feitio e da onça quietação. Mas largue do sal, se quer mesmo ficar como um dante. Anoitecera de todo, um fantasma apavorante caminhava entre as nuvens serenamente. E num andar cadenciado e como que fraco, imitava o do curandeiro, que, entretanto, mudo e sombrio, se agachara encostado ao fogão, onde recomeçava a tostar a cobra apetecida. O Zeca Estevo olhou, olhou depois aquilo que caminhava terrível entre as nuvens. Sentiu-se aniquilado, transido, de verdadeiro medo. E ia gritar pelo camarada quando as nuvens se abriram, enchendo o arruinado casebre de uma claridade azulega de lata nova. E reparou que aquele fantasma era a lua cheia, com seu São Jorge muito entusiasmado ao alto, e algumas tênues fumaças brancas a enrolarem-na como numa túnica. Desamarrou os sacos trazidos, pô-los à porta da tapera e montou a cavalo. Tamo na lua boa, seu Chico. De madrugada tamo em casa. Vamos embora. Houve um forte e rápido rumor na estrada. Se não fosse tão rápido e tão forte, poder-se ir ouvir os gemidos do Zeca Estevo, homem que nunca tinha chorado na vida, da serra abaixo pra cá, tal qual se diz na moda velha. Não era tão tarde assim, que o Zeca Estevo não tivesse lado de torcer um pouco da estrada, e procurar o sítio de um conhecido antigo, um criador em cujo potreiro vira ao passar, com sol alto ainda, um podro lasão de crina branca e palmatória, bonito e manso como o do Candinho, e bem a modo do que lhe fora pedido pelo José, a menina de seus olhos, a quem não podia negar esta alegria tão fácil. E foi preciso mandar campear o petiço, àquela hora velha e pelo cultivado úmido da orvalheira, porque o José lhe estava a aparecer diante, todo risonho e satisfeito, ao ver que a promessa fora cumprida. Depois, quando se fez novamente ao caminho, entre um e outro voo de pássaros noturnos, que lhe causavam singulares vibrações de nervos, e ao pensar naquela criança pequenina e querida, para quem levava o cavalinho adestrado, uma inefável piedade de si mesmo, quase o fez soluçar e carpice. Via-se repudiado de todos, porque o negro mal de Lázaro iria de mal a pior, não o duvidava, e o José lhe seria companheiro de sempre, apesar de imenso infortúnio, porque tinha uma alma afetuosa e cheia de bondade. E a mulher, saja anuária, que for o anjo da guarda de sua mocidade turbulenta e richosa, ia se lhe apresentando a memória vagamente, aureolada de uma luz admirável, como as santas das oleografias. A marcha troteada da mula soava pela estrada clara, num ritmo acelerado e uniforme, e era tão sagaz, tão esperta, tão valente, que mal sol apontava da multidão de montanhas distantes, quando o Zé que esteveu abriu a porteira do pátio, onde a criação renia pelo milho atirado de pouco. Saja anuária surgiu espantada da varanda, trouxe logo o café com rapadura, e não chegou a perguntar-lhe a razão da volta tão apressada, e o que disseram o cabeludo, porque logo o Zé que esteveu lhe foi contando. O homem lá me disse que estou sofrendo do mal, mas a januária também não quis acreditar. Não é capaz, isso é poiagem sua. Verdade, mulher, o diabo interme receitou capivara e onça. Saja anuária duvidava sempre, olhou-o, remirou-o com todo sossego, convencida de que tudo aquilo não passava de uma cuca que o cabeludo lhe botaram no marido para ganhar uma olhadura melhor. E o Zé que esteveu, o banzativo, escorara-se a um catre desmantelado, donde olhava para a mulher com ares muito alheios e remotos. Por fim, como já pelos vãos das telhas escoasse no chão a claridade crua do sol, disse a modo de distraído, como quem não quer. Só se ele cuida, que é por causa deste inchaço que eu tenho há muitos dias nas orelhas. Foi como se todo mundo viesse abaixo. Ela reparou-lhe então nas orelhas que se haviam tornado intensamente escarlates, empipocadas e grossas, pendentes para as faces num reviramento assustador dos bordos. Saljanuária teve um arrepio de terror e um estremecimento fundo de compaixão. Mas conteve-se logo, desviando a conversa, compedi a Zé Estevo a ajudar-se em passar pelo pescoço de uns franguinhos pipuirussus, uma pena de galinha, por livrá-los da pigarra. Vieram daí por diante os dias negros da tristeza e da desconfiança. O Zeca mandava a lugares longes por mantas de capivara e carne fresca de pintada, tomava chá de raiz de inhame todos os dias, fugia do sal, corria da chuva e do sereno, mas cada vez piorava mais. Corajudo ainda parecia de quando em quando abater uma mão de truque ou pontear uns toques novos na viola paranista. E por mal de pecados, chegar o tempo das águas com uma ventania nunca vista e um poder de tempestade todo santo dia. Agora, com um bandão de desculpas aumentativamente apertadas, Sajanuara mudara de cama, dormindo com José num quarto pegado ao do Zeca Estevo, donde noites inteiras ouvia o roncar e queixasse de mil apoquentações e outras tantas dores. Fizera-se ele irritadiço e mal de gênio, esbordoava os pevinhas à toa, botava chumbo nos leitõezinhos tatus mais estimados que se aventuravam até a varanda. Um dia que matara um de brinco, a Sajanuara lô censurava entristecida. Ele respondeu rindo num riso rasgado e amargo. Ora, eu também não tenho brinco e se eu morrer ninguém me sente. Ao ver que todos pouco a pouco iam no abandonando ou quando nada deixando, também um poderoso desejo de absoluta solidão o tomava, mesclado de raiva dos homens e desamou aos seus. Chegou a dizer a Sajanuara quando ela lhe explicava a certo dia, por palavras travessas, o motivo da separação. Eu aqui já não valho nada. Todos me largam ao Deus dará como se eu fosse um trapo velho. Há de chegar o tempo de eu romper sem rumo por esse desespero de mundo e voltava-lhe um calor de valentia da mocidade e de sair ainda que seja pedindo esmola de casa em casa por esses barrocos e serras. Quem não me dera esmola eu quebro de manguara porque ninguém não tem coragem de me ponhar a mão e o chumbo em mim já não pega. Cama eu faço em qualquer fundo de mato, em qualquer beirada de corgo ainda que a força das enxurradas me encarregue com o escuro da noite. A chuva estiara de todos certa manhã de dezembro o Zeca Estevão mandou que o Candinho lhe ensilhasse a besta picaça com a trolha uma mula velha que a arengueira para dar uma volta pelos arredores. Disseram-lhe que doente assim não devia montar naquele inferno de mula. Foi tempo perdido, quis porque quis e fez o que resolvera. Antes, porém, de montar a cavalo chamou o José com todo carinho. Venha cá, meu filho, quero lhe dizer uma coisa. O José refugava-o desajeitadamente com os olhos baixos de respeito e de medo. Não se lhe chegou para o pé. Pois então, até você, meu filho, está me pondo de banda? O José custou a responder, mas por último falou com vó sumida e trêmula. Diz que você está macotena, meu pai. Era isso mesmo que eu esperava. Ai, meu som bom Jesus de Pirapora, já não tenho mais ninguém por mim neste mundo. Fique para lá, para o seu canto, José, que eu já não lhe digo mais nada, não tenha susto. Montou a cavalo. Agora faltam só as purungas e a bacinha para mim cumprir o meu fadário. Sajanuária chamava o desesperado e ele perguntou-lhe de repente, eu volto sim, eu volto. Você quer que eu dê-te na sua cama? Ah, não quer, pois então o mundo é mesmo assim. Recomeçaram a chover miudamente, o sol passava frouxo e sem quentura pelas cordinhas d'água quando o Zé que esteve bateu a tala nas ancas da mula e disse com voz em que havia uma tristeza infinita e um desespero inenarrável. Adeus, então, meu povo, dá algum tempo. Voltou à ventania, primeiro quase mansa, depois furiosa e uivante, e enquanto ele se sumia na reviravolta do caminho, a chuva engrossava a pouco e pouco até se fazer outra vez um poder de tempestade. Ai, meu bom Jesus do Pirapora! para ler esse conto acesse www.poiteiro.com Innocente o Innocent 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.